Estamos concentrados no objetivo, o Celestino tá ligado, o Madruguinha já deu papo e a janela de transferências vai abrir hoje. Será que teremos aí os moleques da base chegando? Eles ainda não foram contratados, mas são os maiores comentários dos vídeos. É o Diogo Caganeira e o Ricardo Bomba. Ricardo Bomba, vocês sabem o motivo. Agora o Diogo, não sei se ele vai, mano, fazer cagada durante as partidas. Espero que não. Antes dessa janela abrir, temos jogo contra o Sport, vamos pegar o Vozão e também tem o Novo Horizontino. Daí pra frente, irmão, é buscar grana pra trazer os caras da base. Caímos aí do G4, mas ainda estamos no bolo a um pontinho, inclusive do Ceará no confronto direto. Novo Horizontino, a mesma situação. Vamos lá então, rapaziada. Já vem de voadora no botão do like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais aí no YouTube. E sem mais enrolação, olha a escalação aí do Sport. O time deles é muito mais forte, mas a gente tem a união. E o time do Ibis tem que voltar a jogar bem hoje. Luciano Juba preparando ali pro Sport. Bola pro Edinho e de pesaça do Muralha. Mas o juiz é tão sacana, velho, que ele achou essa falta aí, ó. E foi falta, mano, foi falta do maluco, cara. Ele que fez a falta. O juiz deu falta pro Sport. Aí cobrança na área, no bate e rebate, sobrando de novo. Travamos, mas tem mais Sport. Vai os caras fechando. Vai, 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 mano, não deixa o Diego Souza... Ah, vai dar falta. Já deu, né? Ainda bem que ele não quis bater, mano, direta. Ele tocou rapidinho. Ali é de boa com Muralha. Vamos tentar sair rápido, tá? O time não consegue. Cara, a gente tá agarrando todas. Pode ser agora. Bora que bora, moleque. Já dá aquela inversão lá pro Cleitinho. Vem que vem, mano. Achou espaço aí o índio. Domina, olha pro meio. Jailton. Prepara essa no Camilo. Vamos chegar junto o Diego. Camilo pediu, é o Cleitinho. Jailton, velho. Ibamar. Toca no Diego. Domina, botou na frente. Ah, para que a gente errou esse gol. Eu tinha apertado uma vez, cara. Uma vez a barrinha de chute. Era essa o ponto certo pra ser gol. Só que aí, apertei de novo no kickar da bola. E ela foi um pouco acima do gol. Outra jogada. Wagner Love. Olha o Love. Olha aí o artilheiro do esporte. Cara, com quase 90 anos. A gente deu esse mole. Aí ele dominou e bateu, ó. Sem chance. Caraca, velho. 2x0 pro esporte. Não conseguimos passar do meio campo até agora, ó. Fiz uma falta ali. Eles bateram rapidinho. E de novo o Wagner Love. Tem bola chegando o Jorginho. Bateu cruzado. Virou passeio. 3x0 pro esporte. Ibamar. Boa bola aí com o Camilo. Bora. Chega junto. Isso, garoto. Davidson. Tem espaço ali pra olhar, pra caprichar, pra mandar. Bola veio muito atrás do Ibamar. Sobra. Jailton. Segurou. Tocou no índio. Chegou de primeira aí com o Diego. Do Diego pro Ibamar. Bati pro gol. Rede. O Juizão. É bonito demais, né, Juizão? Ele tá dando falta do Ibamar. Aí o que a gente fez? O cara que entrou na frente, mano. Eu vou te falar. É muito grotesco essa arbitragem aí do PES. Compete e tudo. O original. Esses árbitros são horríveis. E só vamos, rapaziada. Estádio Municipal Ademir Cunha. O Cunhão. É hora de voltar a jogar em casa. E vamos recuperar, né? Tomamos 3 cocos ali fora de casa. O time não criou nada. A gente não conseguiu jogar. Mas vamos nos concentrar agora. Capricha nessa bola. Celestino dominando e distribuindo. Vem chegando o Davidson. Quem vem junto, mano? Chega dali, chega de cá. É passe de qualidade, bebê. Já passou. Olha a tabela funcionando. Botou os caras ali no bobinho. Excelente jogada. Vai o Davidson. O Ibamar. Que golaço. Não foi. Não. Não foi um golaço. Mas, velho. É, merecia, né, cara? Pela tabela que a gente veio fazendo ali. Merecia ser bola na rede. Goleiro danado. Aí o Cleitinho já sai com o Fabrício. Vamos lá, Camilo. Chega junto o Davidson. Bora que bora. Tem passagem. Tem boa. A bola no Jailton. Ele domina. Chama o Ribamar dele pro Diego. 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 É o Ibis, moleque. Vamos acreditar. Não é 3x0 que vai abalar as nossas pretensões aí no campeonato. Jogando em casa. Tem que fazer. Eu sempre falo isso, velho. Em casa a gente tem que vencer. Não adianta contra quem. Ainda mais contra o Ceará, né? Que é um confronto direto. Tentando. Marcação. Vamos lá, Camilo. Dele pro Diego. Aproxima aí o Jailton. Já abre essa jogada. É no índio. É agora, moleque. Botou na frente. Caprichou pro Ribamar. Preparou. Explodiu na defesa. Só vamos, rapaziada. Chega junto o Diego. Bola dele pro índio. Capricha, índio. Capricha dali. Ih, no cantinho. Passou triscando a trave. Nossa, tá impedido. Ah, ele tava caído. Ele tava caído, velho. Olha aí, velho. Ah, não acredito. A gente cortou no carrinho. Mas aí depois, caído no chão, não tinha posição de impedimento. O Ceará empata o jogo. Os caras estão animados pra tentar virar da defesa. Tira daí. Defesa. O chute ali passou, subiu no nosso zagueiro. Foi lá pra escanteio. Agora foi travado realmente em cima do lance. E o Ceará fica bem mais ofensivo depois do gol do empate. Mais uma. Mais um escanteio. Mais uma que o índio afasta. Essa ia ser nossa. Nossa, não é nossa. Perdeu. Ganhou, índio. Celestino. Bora que bora. Estica lá na frente. Domina aí o Diego. Contra-ataque é tudinho nosso. Ribamar chega junto. Protege. Falta nele. Índio Celestino. Volta a jogada. Olha o Ibis trabalhando. É o nosso forte. É a troca de passes. Vai envolvente. Jailton de primeira pro Ribamar. Protegeu. Bateu. O goleiro pegou. Ai, mais uma troca de passes daquelas. Camilo. Dominando. Tocando. Jailton olhou. O índio protegeu. Tocou no Ribamar. Raparou pro Diego. Vem chumbo grosso. Pegou danado. O goleiro danado. Índio. De novo. Vamos, mano. Aproximação, velho. O cara tá doidinho pra tomar essa bola. O Jailton domina a toca na entrada da área pro Camilo. Vai, Ibis. Vai, Ibis. Que raça esse time do Seu Madruga. Camilo. Camisa 6. Bota na rede. A gente volta a ficar na frente no placar. De novo. No ponto forte. Na troca de passes. Nossa, de novo, pai. Bota no chão. É naquele pique. 91 minutos. É hora de segurar ela no ataque. E garantir essa vitória. Vem o Davidson. Marcação do Ceará tá chegando. A gente toca muito forte pro Camilo. Mas não vai dar tempo não, hein. Conquistamos mais uma vitória no Ademir Cunha. Indy. Jogo. Diego e Camilo. O Luvanor fez o gol do Vozão. Conseguimos subir pra terceira posição com essa vitória. Passamos, inclusive, o Ceará. E tamo no bolo, cara. Falta mais um jogo antes da janela. Temos várias opções aí de vendas. Uma delas do Kelvin. Eu vou acabar aceitando pra gente ganhar uma grana aí. No futuro, poder ter a grana pra contratar os caras da base. Temos mais um lateral. Temos um goleiro. O Siriaco. Véio. É. O Muralha é o titular. Vamos aceitar essa venda. E ganhamos mais uma graninha aí. Que pode ajudar muito. E bola tá rolando aí já com o Novo Horizontino. E o time do Ibis, rapaziada. Será que a gente consegue surpreender aí fora de casa? Garantir três pontinhos? Ou no mínimo aí um pontinho? O negócio é somar, né, cara? Só não pode perder ponto de bobeira. Aí o Diego já dominando. Bola pro Camilo. Vamos lá pra dentro. Capricha essa. Devolveu no Davidson. Fintou. Olhou. Errou. Passe. Aí a defesa tira. Mas o Ibis tá de olho, mano. O time tá melhor posicionado hoje, né? A gente mantém os mesmos titulares aí do último jogo. E até agora todo mundo tá bem fisicamente. Bola lançada pro Novo Horizontino. Explode no travessão e vai pra escanteio. Aí Ribamar. Dominando. Chamou o Diego. Botou na ponta pro Davidson. Vai chegar. Olhou pro meio. Não tinha ninguém. Devolve ela pro Camilo. Aí o Davidson. Cruzamento com desvio. Goleiro ia saindo. O zagueiro nem quis esperar. Manda Cleitinho. Toca no índio. Aí o Jailton. Meteu essa pro Ribamar. Fez o pivô na moral. Mas o cara que tava ali esperando. Ele saiu. A gente já tinha armado o passe pra ele. Mas deu bom, hein? Deu o Ibis ainda. Abertura aí de jogo pro Índio. Tá no bico do Urubu. Tá muito cansado. Ele faz a finta e sofre a falta. Vamos meter essa bola na área. Vamos, 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 Davidson. Chegou o cruzamento. Bola pra fora. Aí o Diego. Com o Ribamar. Mais uma chance. O Ibis tá bem, cara. A gente tá jogando bem fora de casa. Tá faltando um detalhe pra botar essa bola na rede. Lançamento. Tá na banheira, pai. Vai, Muralha. Sai do gol, mano. Tava impedido nada, hein? Celestino. Recupera lá pro Ibisão. É agora, moleque. É agora. Tem aproximação ali. Tem passagem. O Diego domina. Devolve no Jailton. Olhou pro meio. Ninguém tava ali mais perto, né? O Ribamar e aquele maluco ali ficaram na frente. Ah, atrás do zagueiro. Vamos que vamos, Cleitinho. Dominando, tocando. É o Indy olhando. Bola pro Jailton. Linha de fundo. Olhou na área. Atentou. A defesa afasta. Davidson. Toque pro Camilo. Olhou no Diego. Protegeu. Devolveu. Camilo de novo. Aí o Davidson. Devolve mais atrás. Camilo com ela. Marcação apertando. Jailton. O toque errado. Volta de novo. Tenta o posse, velho. E é o Camilo. Mais uma bola pro Jailton. Tocou. Ribamar. Solta o pé. O goleiro salva. Eu não acredito que esse danado pegou, velho. Ribamar tocou de boa. Aí o Jailton de novo. Gira pro outro lado, Jailton. Ele girou pro corpo de frente e pro zagueiro. Tinha que ter dado as costas ali pra proteger a bola. Vai o Jailton de novo. O Ibe está achando espaço. O time do Novo Horizontino cansou bastante, cara. Cansaram demais. Aí o Davidson, linha de fundo. Preparou, rolou na entrada da área. Golaço, Ibizão. Golaço, Ibizão. Jailton. O Ibe faz 1x0. Eu tô falando. Esse time tem algo a mais. O Madruguinho arrumou o elenco. O Ibe está chegando. E a gente merecia esse gol já há um bom tempo. Mas aí o Novo Horizontino já tenta. Vai pra linha de fundo e encara a marcação, pai. Não vai passar, não. A gente vai proteger essa. Não deixa chutar. Não. Travessão em cima da linha no rebote. A ver, Maria. Tira daí, mano. Ô, meu filho. Por que tu não tira essa bola? Bica pra longe. Joga fora do estádio. Mas a gente vence. Esse 1x0 o gol do Jair Hilton. O Ibiz é diferenciado. Subimos aí pra segunda posição, velho. E abrimos do quinto colocado, né? Último fora da zona. Dois pontos. Esses dois pontos já fazem a diferença. Agora vai abrir a janela de transferência. E se liga no seu Madruga, o Kaká comprou o Ibiz. E de repente a gente pode virar uma SAF, né? Será que um dia vai ser uma SAF o Ibiz? O Kaká pedindo, ó. Eu quero esse cara aqui, aquele outro. Pode contratar. Eu não sei onde vai achar dinheiro. Bora lá então, hein? Vamos ver se a gente consegue a grana pra buscar os moleques da nossa base. Eu tava viajando, né? Eu tava botando ali os treinamentos dos caras. Pra contratar aí os caras da base, a gente já podia até contratar antes da janela abrir, né? Realmente eu tava viajando aqui. E, ó. O que dá pra comprar, de repente, é os dois aí tão com valores altos e o salário também, né, velho? Não tem condição, ó. A gente não tem dinheiro. Tá valendo 52 no mercado, tá? Mas o salário, 1 milhão e meio. A gente só tem 390 mil. Projeto Diogo Caganeira. Então, pra ver se o time vai dar certo aí no futuro. O Ricardo Bomba. Cara, mano. Eu queria muito esses caras aí no time. Mas, é. Tem a questão do salário. Se de repente a gente negociar alguns jogadores aqui, ó. Inclusive estão querendo ir embora o Alisson. Eu vou ficar com o lateral direito a menos. No futuro a gente pode pensar em outra situação. Mas, se liga. Já temos quase 1 milhão e meio só na venda dele. O Índio tá pedindo uma renovação. Ou, de repente, a gente vende. Mas, cara. O Índio é importante pra esse time. O Celestino também. Mas o Celestino tem um overall menor. Então, eu vou acabar vendendo ele. Eu tive que sacrificar aí vários jogadores. Mas, agora temos... Não. Ainda não temos o dinheiro. Ele não tinha salário nesse time. Cara, o time vai ficar mais fraco, velho. Mas, eu vou ter que fazer essa parada. Não vai ter jeito. Pra vender goleiro, a gente só tem um reserva aí do Moralha. Então, mano. Sinto muito, Índio. Eu sei que você era importante pra esse time. Mas, eu tô vendendo. A gente tá aceitando aí o negócio. E, agora sim, temos a grana pra buscar o cara lá do ataque. Muita dúvida, hein? Se busca um grande zagueiro ou um centroavante pra jogar com o Ribamar. Mas, eu vou lá, cara. Eu vou de Diogo Caganeira. O novo talento do futebol mundial. Centroavante ali, 72 de over, 20 anos. Vai jogar muito bem nesse time, hein, cara? Ele vai dar certinho. Então, aí, ó. Chegou. Diogo Caganeira sendo apresentado. O Kaká aí tá como o presidente do time. O dirigente maior. E, já cumprimento aí seu madruga. Vamos ver se o Caganeira não vai fazer cagada dentro de campo. Vamos dar uma montada aí no nosso time. O Diego vai ter que ir pro banco. Então, o Caganeira vem ali. Mas, ele vem pra ser centroavante, né? Então, dá até pra colocar o cara um pouquinho mais à frente. Vamos deixar ele junto ali do Ribamar. A gente segue com esse time. O Horácio pode fazer essa meia atacante. Já que ele é dessa posição. O Jailton é mais meia de ligação. O time ficou desse jeito, então, ó. Com as vendas que a gente fez, temos que buscar ainda um lateral direito. E vamos ver se a gente vende alguns centroavantes, ó. O Tony Brandão, o Daniel Silva, o Mário Neto. Esses caras aí a gente pode botar na lista. Inclusive, já temos oferta do Mário Neto, 300 mil pro Remo. Ele vale 400 e pouco. Já tamo dispensando, pai. Já fui embora. Celestino, eu tinha renovado o contrato dele ao invés de ter vendido aquela hora, né? Eu viajei. Mas, podemos ficar com ele. Vamos deixar quietinho ali. Só vou botar, então, o Diego também, ó. É, o Diego, não. Ele pode ser um reserva. Ele e o Lukaku, a gente deixa no banco. Mas, o Tony Brandão, vamos colocar na lista também. E o Daniel Silveira, né? Os outros atacantes ali fora, os caras que a gente quer que fiquem no banco. Esse é o time. Tá preparado aí pro próximo vídeo. Diogo Caganeira vai fazer a estreia. A gente vai tá atrás também do Bomba. E montar esse time ali, utilizando a base. Já que dinheiro a gente não tem, né? Tamo junto e até a próxima!